O Brasil é conhecido mundialmente como referência por sua matriz energética baseada em fontes renováveis, beneficiada pela abundância de sol, ventos e espaço, além dos baixos custos de produção alcançados. Características que revelam o grande potencial do país para produzir hidrogênio verde, considerado peça-chave na redução da emissão de gases de efeito estufa. O hidrogênio é amplamente utilizado pela indústria na produção de fertilizantes, de metanol, na hidrogenação de gorduras, nas refinarias de óleo, na siderurgia e metalurgia, por exemplo. O uso do hidrogênio verde, 100% produzido a partir de fontes renováveis e livre de emissões de CO2, pode contribuir para a descarbonização da indústria e da economia brasileira. O excedente pode ainda ser armazenado e utilizado em períodos de baixa capacidade de geração de energia por meio do vento e do sol. O hidrogênio verde pode ainda ser o vetor para diferentes aplicações e tecnologias. No Brasil, seis setores apresentam elevado potencial de substituição de insumos primários pelo hidrogênio verde. Brasil e Alemanha vêm trabalhando juntos há décadas em diversos projetos que impulsionam as energias limpas. O mais recente exemplo é a parceria para a expansão do mercado de hidrogênio verde no país, que pode trazer enorme desenvolvimento regional e geração de empregos. O projeto H2 Brasil, da GIZ, em parceria com o Ministério de Minas e Energia, vai investir 34 milhões de euros até 2023 para apoiar a expansão do mercado de hidrogênio verde no país por meio de cinco frentes de trabalho. Ajustes no marco regulatório atual e criação de sistema de certificação de H2V no Brasil, divulgação do tema e engajamento de parceiros e da sociedade, formação e capacitação profissional de maneira inclusiva, desenvolvimento de estudos e tecnologias inovadoras para a produção de H2V no Brasil e o aprimoramento da viabilidade econômica da aplicação industrial de hidrogênio verde no país. Governos, indústria, empresas e sociedade civil, juntos pela transição energética e eficiente, geração de empregos e desenvolvimento sustentável. Programa H2 Brasil. Expansão do hidrogênio verde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto